E ae, seus krauk, vai pra fazenda ou não vai? Isso, arrasa, moleque! Meu nome é Guilherme13, motherfucker, vai começar aqui um react boladão, trazendo aí krauk, lembra de mim, pai, certo? Lançamento aí é um adisco pro pai dele, se você não tá ligado, e o Bubadier vai reagir com nóis, dá um salve aí, Bubadier! Salve, rapaziada, tamo junto, daquele jeitão, é nóis! Deixa eu te falar um bagulho, a rapaziada pediu, hein? Pô, traz mais vezes aí o Bubadier aí, pá! Tamo aí, ó! Naquele naipão da Tamo Nóis! Tamo Nóis, rapaziada, não tem erro! Tio, todo errado aí, e o que você tem a dizer dos caras que falam que você tava parecendo o Gabriel Monteiro? Aqui, ó, você tá louco? É brincadeira, é só uma brincadeira, a cara do Dalsinha aí tá entendendo. Tamo junto, família! Deixa o like aí no vídeo, se inscreve aí no canal pra você não perder nenhuma novidade, você é uma da fucka, segue a gente aí nas redes sociais, que o movimento simplesmente acontece. Segue nós lá! E vamos já deixando uma outra aí para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Olha o BMW, que monstro! De BMW, que monstro! Lembra de mim, pai! Vou deixar aqui mais um voluminho aqui, pan! Em Osasco, o PV é alemão desse maluco, é brabo, né? Mano, o BMW é monstro demais, salve cachorro dos mangueiros. Foi um pouco difícil, assim, a falta do pai na vida dele, né? É, no dia dos pais, ele visto que o dia passava bem rápido, pra ele não perceber naquele dia. Aquele dia pra ele não existia. E aí, pai, lembra de mim, ei, olha como eu tô agora. Ei, pai, lembra de mim, ei, olha como eu tô agora. Roubando olhares, tô cheios de jóia, voando a milhares, tô indo pra fora. Será que se você soubesse o futuro, ainda teria ido embora, ei, pai. Lembra de mim, olha como eu tô agora. O maru balancado? Lembra de mim, ei, olha como eu tô agora. com para roubando olhares, estou cheio de jóia voando a milhares, estou indo pra fora MAYBE SERA QUE VOZ SOUVESSE O FUTURRO AINDA TERIIDO EMBORA É AINDA TERIIDO EMBORA É MAS EU ME V VOZ EMBORAR E more, vai ser por ela, sempre por ela, e que eu vou triplicar meu cachê hoje minha mãe me viu na TV que eu lembrei quando não tinha TV era só nós dois… NO CAR, TE APERTADO E EU ME PERGENTANDO Você não teve pai, por isso não foi pai, mas quando foi minha vida, isso não vai acontecer, porque eu senti na pele, cada dia dos pais, que eu chorei escondido pra ninguém perceber, eu nunca precisei de herói, tô ficando rico e eu sei que isso dói, porque eu fiz isso tão bem feito, que eles acham que eu nasci playboy, mas eles não sabem de nada, não sabem da minha estrada, 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 não sabem do que eu passei, e nem vão saber, nem vão saber, nem vão saber, nem faço questão de dizer, ao invés de ficar lamentando, eu levantei e fiz acontecer, Lembra daquela menina que engravidou aos 17, hoje é a razão de eu tá fazendo essa porra de traps, ela já teve que se humilhar, já passou fome pra eu não passar, e mesmo com tudo isso, ela pediu pra eu não te odiar, mas como eu não vou odiar, me diz como eu não vou odiar, se eu precisei de você tantas vezes, todas as vezes você não tava lá, ei, você nunca parou pra pensar, será que você nunca parou pra pensar, que o problema nunca foi pensão, foi o abraço que você nunca foi pensar, Você nunca veio me dar, você nunca parou pra pensar, mas eu aprendi a me virar, mas eu aprendi a me virar, mas eu aprendi a me virar, uma parte de mim ainda quer te odiar, a outra quer te perdoar, mas não sei se eu consigo, já me perguntei, será que o problema é comigo? O foco é olhar pra frente, ver quem me ama contente, se minha mãe se orgulhar, pra mim já é o suficiente, Esse é uma batalha dele, né? Olha como eu tô agora, ei, pai, lembra de mim, ei, olha como eu tô agora, roubando olhares, tô cheio de joia, voando a milhares, tô indo pra fora, será que se você soubesse o futuro, ainda teria ido embora, ei, pai, lembra de mim, ei, olha como eu tô agora, ei, pai, lembra de mim, ei, Olha como eu tô agora, roubando olhares, tô cheio de joia, voando a milhares, tô indo pra fora, será que se você soubesse o futuro, ainda teria ido embora, ei, Ainda teria ido embora, outro dia, outro show, outro voo, outro dia, outro hit, outro flow, se você tiver ouvindo isso, pai, eu te perdoa, ei, tá, porra, cachorro, eita, porra, Ah, o Wally, de Wallyson, né? Meu nome é Mícia, eu sou a mãe do Wallyson, muita gente não sabe, mas a gente veio do Piauí, pra muitas pessoas, acho que a vida dele foi fácil, mas não foi tão fácil assim, como muitos imaginam que foi, né? Quando ele tinha apenas 5 anos, a gente veio aqui pra São Paulo, tentava vir daqui em São Paulo, quando eu vim pra cá, vim morar na casa de irmã minha, depois, quando eu consegui um trabalho, Aluguei uma casa pequena, de um cômodo, dois cômodos, mais ou menos assim, foi um pouco difícil, assim, a falta do pai na vida dele, né? No dia dos pais, ele se trancava, coberto o dia inteiro, não queria que ninguém falasse nada com ele, só a noite que ele se levantava novamente, ele ficava muito revoltado, E cobrava muito a presença do pai dele na escola, ia dos pais, quando tinha festinha, assim, porque ele ficava triste, né? Mas eu sempre procurei passar pra ele, que independente de qualquer coisa, era o pai, entendeu? Tinha que ter respeito e tratar bem sempre que fosse preciso, quando ele aparecesse, né? Maria, hein, mano? Essa é a frase, acho que é lá da batalha, né? Pode crer, mano. Essa pancha na hora, a galera gritou pra caramba, e realmente, né, mano? É uma linha muito... Toma, mano. Que pancada. Obrigado, Rafael. Que é o padrasto dele, né? Padrasto dele. Brabíssimo. Mano, que isso, mano? O sentimento aí, até as horas, né, mano? Dá pra sentir o bagulho, fala aí. Nossa, mano. Pesado. E várias panches, mano. Eu vou repetir aqui, que a galera fica, ah, o Kralc, não sei o quê, mano, mas ele tem várias linhas boas, João. Fala aí. Várias, mano. Escrita. Várias pacadas ali, tá ligado? Caraca, boy, que não sei o quê. Fica tirando isso aí, mas, mano, mano, não sabe o que que tem por trás de tudo. Bom, mano, som muito pesado, muito sentimento, não tem nem muito o que falar, mano. Mas a gente vai dar uma ouvida aqui, vamos dar aquela conversadinha, certo? Bom, né, falando e comentando, naquele jeito, naquele naipão, tamo nois. Naquele naipão, tamo nois. Tem um bagulho da hora no refrão aí, família, mano, que é uma frase de impacto ali, que ele fala, se o pai dele soubesse o futuro, será que ele ainda aí teria ido embora, mano? Achei bem, tá aqui pra ti mesmo, fala aí, irmão. Isso é louco, ficou muito morto. Tá, porra, mano. Essa foi pesada e esse refrão ficou bem feito, mano, e bem sentimental o som inteiro, né, mano? Tipo assim... Mano, dá pra sentir o bagulho, mano, às vezes é dado, até dá uns arrepios. Jamais, mano, jamais, tá ligado? Eu tenho o pai presente, tá ligado? O Bubadinho aí também, a gente não sabe, mas a gente imagina como que é esse bagulho aí, tá ligado, mano? O bagulho deve ser pesado. O parceiro nosso aí, Eli Brown, né, mano, ele tem uma música sobre o pai dele também, que inclusive indico aí, mano, pra quem quiser ver também, vou deixar aí, mano. O som dele, Brown, muito sinistro aí, pesado, falando sobre o pai também, bem pesado, mano. Esse lance aí, mano, do aborto paterno, tá ligado? Que é o pai que abandona a criança, não dá insatisfação em porra nenhuma, entendeu, mano? É, mano, pesado demais, mano. O Kropp também já falou sobre essas paradas, tá ligado? É embaçado, mano. E as vezes que ele passou, que ele sentiu falta, o bagulho aí. É louco, né? É trash mesmo. As linhas que ele faz, mano, pra mãe dele, falando que é por ela que eu vou triplicar meu cachê. E era só nós dois num quarto apertado e eu me perguntando, cadê você, mano? Essa daí também foi uma punch bolada. Daí na sequência ele manda a punch, mano, que foi a punch das punch. Peraí, ó. O Kropp disse também, fico que eles acham que eu nasci playboy. Nossa, mano, essa daí foi brava mesmo porque esse aí é um estereótipo que os caras dá pro crowd. É assim, ah, boyzão, pá, isso aqui. Mas não sabe o que tem por trás, né? Tá ligado da correria do mano, entendeu, mano? Você nunca parou pra pensar, você nunca parou pra pensar que o problema nunca foi pensão, só foi um abraço que você nunca veio me dar. Mano, pesado demais. Da hora, pensar e pensão, é. Fez essa brincadeira aí, bolado, hein? Caramba, e no videoclipe ali tem a foto, né, mano, do pai dele ali com ele, né, mano? Tipo, com uma cara meio borrada ali. Mano, bem sinistro. E o discurso também dele que ele já vai levando meio que pra esse lado assim, será que eu te perdoo? Será que eu consigo? Não sei o quê. E aí na rima final, mano, fechou com chave de ouro. Fechou perdoar, né? Mano, fechou, vai. Se tu é ouvido isso, eu te perdoo. Mano, essa foi bala demais. Depois de tanto questionamento assim, chegou na conclusão que o perdoar é o melhor nesse sentido, assim, né? Isso, mano, foi. Caralho, brabo mesmo, hein, mano? E esse instrumental, mano, pesado demais, mano. Eu não sei quem fez, provavelmente deve ter sido o Black. Black, Bonnie no beat, certo? Cabuloso demais. Ele na mix, na master também, né, mano? Sim. Tá batendo bonito, batendo demais. Black é um monstro. Os outros estão batendo também muito. Os lançamentos estão batendo, mano. Tudo sinistro daquele jeito espancante, certo? Cachorro do mato. Mano, tampa o sinistro isso aqui, hein, Bubadier? Bravo demais, mano. Muito bem feito. Parabéns, Peveralho. Peveralho, mano. Parabéns, Peveralho, porra. Pesado demais, mano. Só sinceridade. Tem toda uma galera aí, mas a edição, finalização e os efeitos foi do Peveralho, a direção dele também e o roteiro do Peveralho-Krauk, mano. E depois ali aparece a mãe dele, mano, falando ali, né, mano, um discurso. Primeiro, na verdade, tem o anúncio do álbum, né, mano? Aí depois vem ali a mãe dele falando algumas paradas que ele nasceu no Piauí, né, mano? Nasceu no Piauí e a criança pra cá, né? Viveu pra cá, mano. Olha só que fita, meu irmão. Peso demais. Muito sentimento. Um lançamento aí diferente do Krauk, hein, mano? Achei que foi bem diferenciado esse aí, bem sentimental. Uma parte pessoal dele aí no som também, mano, muito sinistro. Além dos flows, né, mano? A melodia, né, mano? Que tipo, ele se preparou muito pra fazer isso, né? Pra estar preparado pra fazer esse tipo de bagulho. Pode crer, mano. Precisa de um preparo mesmo e tempo, né, mano? Porque falar desses assuntos é delicado, né, irmão? Então, o bagulho é daquele jeito lá. Parabéns, mano. É, os melismos, né, mano? Que tá fazendo ali... Mano, eu falei pra ele já que ele já tá arregaçando nos adlib, tá ligado? Tá, mano, tá arregaçando nos adlibs, tá... Tá explorando bem, tá ligado? Colocando melhor os adlibs no instrumental, mano, tá ligado? Então tá chegando muito sinistro aí, moleque Krauk. E essas daí, família, são nossas considerações aí, certo? Bobadinha aí, dá um salve na rapaziada aí. Salve, rapaziada. Esse clipe ficou foda, esse som ficou foda, o sentimento que foi passado ficou foda. E tamo junto. Dá aquela seguida lá naquele Instagram, que você tá ligado? Aqui, aqui o baio tá cuidando, hein, mano? Que cara amassada de bobaçauro, misturada com o Gabriel Monteiro, Jesus. É nóis, meu irmão. E aí, família, é isso aí, mano. Tamo junto, fica o convite, vai lá e dá um fortalece lá. Krauk, lembra de mim, pai. Gosta. Gosto sinistro. Videoclipão aí, certo, mano? Mano, sonzeira, bagulho pesado. Esquece. Esquece, meu. Forguete. Esquece. É nóis. Forguete. E é isso, deixa o like aí no vídeo, se inscreve aí no canal, se eu não perder nenhuma novidade. Dá de ser uma da faca, segue a gente aí nas redes sociais aí, que o movimento acontece, demorou, segue o bobadia lá. E em breve tem mais reactions, e em breve tem mais análises. Tamo juntão daquele jeito. É nóis, pô. Agora qual é, hein, cachorro? Oliveira. Caralho, já. E seus bala de banana de boteca em casa. Nossa. Aí, cada hora. Aí, quem é das antigas, sabe? Tá ligado. Quem colava no fliperama. Não sei se a galera colava no fliperama ou se a galera tá assistindo. Às vezes. Mas quem colava no fliperama aí, espero ter alguém aí que esteja assistindo aí, tá ligado, porque essa é bala, mano. A braba. Tá ligado? Não dá pra focar muito bem, é porque tá focado na beleza aqui, entendeu? Só desse lado do vídeo aqui. Na verdade, era pra tá focado aqui, né? Fiu todo mundo. Oxe, caralho. Que isso ainda. Mas isso aí, então vai ser o final ainda. Vamos ver, rapaziada. É nóis. Tá muito gostosa, mano. Não, para de comer ela não, mano. Por favor. Porra. Vamos lá. Vamos lá. Aí, rapaz... Rapaziada, um bagulho da hora aqui, mano, desse refrão aí, mano, acho que a punchline, a linha de impacto, foi foda. Falando aí, mano, se o pai dele soubesse o futuro, será que ele teria ido embora, tipo assim, mano? Por que, caraca? Eu comecei a rir, mano, eu comecei a rir, mano. Caralho. É assim que eu pegar mal, vou começar a rir do nada. Vou começar, vou começar lá. Vai, ó. É. 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 Obrigado.